O que é isso? É para todas as pessoas? O que é isso? Acho que foi o Bruce que organizou o que vai passar um pouco de caralho. Oi Oi! Vê outra vez? Ah, espera aí então. Vai, vai, vai. É, não foi marcado. É, não foi marcado. Isto foi combinado. Hoje à tarde. Hoje à tarde? Mal que o Zaz foi combinado por 300 km aqui. Ah, 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 ah. Hoje à tarde! Já o sabe! Com o Alvaro de Rádio é muito bom para ti! Não sei! Não sei! Por acaso, já é normal? É normal! Pode ser da parte do Ministro é batucado, é batucar! Não é que viermos agora, senhor? Foi onde fui ontem? Anteorbente! É que vai tocar? Aquela é isso, aquela é isso! O Michelinão é feliz! Que dia é o apelido! Que dia não é o apelido! Parabéns! Parabéns! Mas é o meu dia, que dia é o apelido! É só matar a tela, né? É um gafanhoto que uma coisa. Fecha esta porta! Fecha a bolsa! Ah, eu tenho medo! Tenho medo! Eu tenho medo, meu! Não! Ah, eu tenho medo dos gafanhotes! É um bicho, meu! É um bicho! Tem medo, gajo! O que é? O que é? Abre a porta! Vai, mete lá fora! Um gafanhoto! A cantar do bicho! Lumares! Lumares! Pô, faz rápido o cabelo do enterreiro! Nós temos o carro aberto! Abre a porta! Pô, faz um bicho de novo! Pô, tem um bicho de novo! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Um chibão de tudo. Um chibão de tudo. Eu já cadeia o perfil por um pouquinho. Para me chamar de saca de nariz. Carta brava. Carta brava. Estava muito brava. Carta brava. Já começa. Já começa. É só deixar aí que... Já começa. Mas saia para eles. O que foi? O que foi? O que foi? Ele já caiu. Ele já caiu. Que parou. Espera de poder chegar a casa. Vamos a casa minha mãe. Foda-se. É só as compras e virem embora. Pois é o teu tio. E aos atratar os que queres que eu fizésse. As compras o que há mais acabado. O que queres buscar mais cobre? Esqueçam os cobre. É o teu tio. É o teu tio.